Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar essa madrugada com uma oração aqui. Se encontra-se no livro de Gálatas, onde diz assim, Irmãos, há últimas exortações e saudações. Tá? Gálatas 6, mas eu vou começar do versículo 3. Gálatas 6, eu inicio do versículo 3. Amém? Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos, deixando aí a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja se faz presente entre nós. E no versículo 3 diz assim, Por que se alguém cuida em sendo nada, engana a si mesmo? Se alguém tá cuidando de uma coisa que não é nada, ele tá se enganando a si mesmo e dizendo o que está fazendo. Não é isso? É isso que essa palavra quer dizer aqui, do versículo 3 ao 4. Glória a Deus, aleluia. Porque cada que levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Que o instrui. Mas não erres. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Tudo o que o homem semeia. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará como comprovação. Mas o que semeia no Espírito, o se fará a vida eterna. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque isso é o tempo de seifarar. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Até o 10. Do 3 ao 10 aqui, eu li essa passagem do livro de Gálatas. Por quê? Essa palavra vem dizer, enquanto nós podemos fazer alguma coisa para o bem, nós devemos fazer. Enquanto estamos com vida, estamos respirando. Porque tem muita gente que pensa, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas essa hora, irmãs, às vezes não chega para nós. Nós somos um plano para Deus. Não é o nosso plano que a gente realiza aqui na Terra. mas Ele já tem tudo realizado para nós. Então, façamos aquilo que é da vontade dEle. Igual disse aqui, que não é para a gente ficar no 3, para a gente não ficar enganando a si mesmo. Porque tem muita gente enganando a si mesmo. Mas nós não devemos olhar para isso. Nós devemos procurar fazer a diferença. Mas prover cada um a sua própria obra. A sua própria obra é aquilo que você próprio faz. Prove daquilo que você mesmo faz, não daquilo que o outro está fazendo. Não tem que se enganar a si mesmo. Porque essa é uma forma de você tentar burlar, de você tentar manipular a Deus. E Deus não se agrada disso. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Do que eu faço, do que você faz, do que todos nós fazemos. Então, vamos procurar fazer a obra de Deus perfeita, bonita, igual Ele nos ensinou aqui. O Filho Amado veio à Terra e nos ensinou. Porque se não for da maneira dEle, não é melhor não fazer. As coisas de Deus é assim. Deus, Ele se agrada mais quando a gente entende e faz perfeito. Ou então, não faz. Sabe por quê? Porque, para o bom entendedor, se ele vai lá e faz errado, igual a minha maneira de falar assim, igual eu sei o que é certo e o que é errado. Então, se eu estiver fazendo errado, eu não estou enganando ninguém. Eu estou enganando a mim mesma. Porque Deus está vendo tudo. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo. Ele está vendo tudo que está se passando comigo e na minha vida. Ele está me sondando. Então, muitas vezes, a gente já errou. A gente já passou por certas dificuldades na vida. E isso vem como lição. Nós já colhemos aquilo que nós plantamos. Por que nós vamos errar de novo? Vamos fazer novamente? Procurar ficar ali no mesmo erro. Deus não se agrada disso. Ele não se agrada disso. Porque Ele está vendo, olha. Ele está falando, você já passou por aqui, viu que esse não é o seu caminho. Por que você vai voltar pelo mesmo caminho, se Ele não é o seu caminho? Se o Espírito Santo de Deus não estiver ali presente, não estiver com você, você vai voltar ali com qual intuito, com qual intenção? Você vai saber que lá na frente, você pode, no meio do caminho, você pode achar uma coisa que não vai fazer você voltar. Então, procure seguir adiante, mas seguir com Cristo, Jesus ali te acompanhando, te guiando, fazendo o bem, sem olhar a quem, como diz aqui. Quando você vê alguém que está necessitando de você, procure ajudar. Procure dividir. Porque foi isso que Ele instruiu. Mas alguém que está necessitando. Quando eu digo alguém que está necessitando, as pessoas acham assim, ah, mas eu estou necessitando disso, eu estou precisando de uma casa nova, eu estou precisando de um carro novo, eu estou precisando de roupa nova. Não, você está precisando de Deus. Porque é Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que vai mudar o teu caminho. É Ele que vai fazer com que você enxergue lá na frente o que você não está vendo hoje. É Deus. É o nosso Senhor, é o Espírito Santo. Muitas vezes as coisas estão indo só para o lado errado da minha vida, na sua vida, está indo para o lado de cá, nós estamos olhando para lá. Custa a gente nos curvar diante daquilo que está e parar e olhar. eu vou lá e vou consertar aquilo que eu estou fazendo de errado. porque eu sei que eu estou errada. Então, eu não vou errar mais. mas muitos e muitos, nós seres humanos, pensamos de maneira oposta. Diferente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus nos manda fazer, a amar, a seguir os mandamentos, as palavras dEle. E não temos mais tempo para isso, hoje é o dia, hoje é a hora. Não temos um amanhã para essa questão mais. De deixar para depois o que eu posso fazer agora. Eu não posso enganar a mim mesma, sabendo que eu vou colher ali na frente algo que eu não queria. Mas é o que eu vou ter ali na frente. Se eu errar agora, fizer errado agora, amanhã, eu vou ter aquele erro ali. Eu vou ter que carregar aquela carga minha nas costas. Eu vou ter que suportar aquilo que eu plantei hoje. Aquilo que você está plantando hoje. Então, preste muita atenção. Essa palavra aqui, Galatas 6, vem dizendo sobre isso. Preste muita atenção no que você está fazendo hoje. Você está plantando hoje para você colher amanhã. Você não vai acabar de plantar e vai colher. Se você acabou de plantar, você vai lá e vai colher. Não, você vai esperar. Porque tudo tem o seu tempo certo. Mas então, plante direito. Faça as coisas certo. Para não se arrepender depois. Porque tem muita gente hoje no arrependimento. E Deus não se alegra. Com a pessoa triste. Se eu fizer alguma coisa para eu ficar triste, ele não se alegra. Mas ele está sabendo. Ela sabe o que está fazendo errado. Não foi isso que eu ensinei. Não é isso que... Ela está com a palavra na mão que eu estou ensinando. Mas ela está temando. Ela está fazendo. Então, é um preço que eu, eu, irmão. Eu, minhas irmãs, tenho que carregar comigo. Sou eu que tenho que pagar. Eu não posso jogar a culpa. Ah, mas foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano. Eu ouvi falar, eu ouvi fazer. Não. Porque você não pode fazer aquilo que você vê outro fazer. Você não pode julgar. Você não pode... Você não pode fazer nada fora dos princípios. Fora dos padrões. Do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, você consulte a Deus. Será? O Senhor me direciona. Eu tenho um dia hoje, meio atribulado. Eu preciso de resolver algumas tarefas. Essa madrugada é hora, é tempo de refletir. O que que o Senhor acha que eu devo fazer? Se coloque de joelho, ore e fala com Deus. Antes de sair para resolver, lembre-se de chamar a atenção do Senhor e falar sobre isso que você está indo fazer, para você não errar. Fala, me usa, Senhor. Faça com que eu seja usado, que eu seja instrumento seu nessa hora. E não do inimigo. Que eu possa vir fazer, plantar. Que eu possa vir colher amanhã ou depois. Aquilo ali. Se não for da tua vontade, é melhor que dê errado. Se eu estiver errada, me ajude, Deus. Se não for da sua vontade, tira isso de mim. Porque só Ele faz isso. Não mais ninguém. Tira esse pensamento negativo da tua cabeça, da minha cabeça, da mente de quem estiver, com o pensamento contrário da vontade de Deus, agora, nesse exato momento. E tem muitas pessoas agora pensando errado, pensando coisas que não são da vontade do Senhor. Então, Senhor, tire, peça a Ele que Ele tira da sua mente, que Ele tira. Quando eu digo coisas erradas, são várias, são vários fatores. Várias coisas, eu não posso apontar nem A, nem B. Às vezes, está em mim, está em você, está em alguém da sua parentela. E o Senhor, Ele está aí. Ele está presente. Ele está de tudo quanto é lado. Ele está acertando agora. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Agora, mais do que nunca, os olhos dEle estão voltados aqui para nós, aqui para a terra. Os olhos do Senhor. Está se voltando. Ele está voltando. O Espírito Santo de Deus já está aqui. Há muito tempo. Mas Ele não falou o dia nem a hora, igual que na Escritura diz, que Ele viria. Mas Ele falou que veio. Ele falou que viria e não diria nem o dia nem a hora. Então, por que você vai deixar para fazer o certo no dia e na hora que Ele vier? Não, você vai fazer agora. Você vai fazer hoje. Você vai começar. Epa, espera aí. Pega aquela estralha lá. Está tudo errado. Isso aqui não é daqui. Joga para lá. Você está entendendo? Assim como Ele fez lá com os profetas dele que estavam no mar. É, lá no livro de Lucas, Ele fala. Eles passaram a noite jogando a rede do mesmo lado ali do barco. Do mesmo lado ali, e não pegaram um peixe. Não pegaram nada. O Senhor Jesus veio andando pela beira da praia, pelo mar. Olhou para aqueles homens lá no alto mar, no barco, jogando a rede. Um deles avistou e viu que era Jesus. Falou, Senhor, o que vamos comer? Nós não pegamos nada essa noite, essa madrugada. Passamos aqui pescando, mas não deu nada, não veio nada na rede. Como vamos matar a nossa fome? Sim, eu estava olhando, sim. E eles continuavam todos jogando, tudo na rede para o mesmo lado. Tudo para o mesmo lado. Jesus simplesmente falou. Vocês já jogaram a rede para o outro lado? Por que todos jogam a rede para esse lado de cá? Mude de lado. Mude de lado você também. De qual lado você está agora? Se não está dando certo do lado que você está, mude para o outro lado. Com Jesus ali, pega direcionamento com ele ali. Pede a ele a palavra, a sabedoria, a explicação de qual lado você vai jogar a sua rede, de qual lado você vai ter. Que você vai prosperar em sua vida, você vai crescer espiritualmente em todas as áreas de sua vida, no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Porque o Senhor vai falar com você. Joga para o outro lado. Segue o outro caminho. E assim aconteceu com aqueles homens. Eles jogaram a rede para o outro lado, igual o Senhor falou. Mas veio tanto, mas tanto peixe que as redes se arrebentaram. Não suportaram de tantos peixes que eles pegaram. Todos foram fartos. Fartura. Mas por que? Simplesmente ouviram a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, a voz do Filho de Deus. Por que, Senhor? Sempre tem um que fala, mas por que, meu Deus? Então fale com ele. Por que, Senhor? Me ajuda aí. Eu preciso sair da situação, mas eu preciso que o Senhor me oriente. Para que lado eu vou? Para que lado eu devo jogar a minha rede? Que eu não vou atrapalhar nem A, nem B, nem C, ninguém. Nada. Eu não vou enganar ninguém. Nem a mim mesma. Eu vou estar sabendo que, epa, eu vou jogar a minha rede ali que ali tem peixe. Eu não vou ficar jogando a rede ali do mesmo lado. O dia, as noites, os vezes, o ano todo e sem prosperar nada. Sem vir nada. Sem pescar. Então essa é uma passagem que tem lá no livro de Lucas. Mas aqui eu estou... Livro de Gálatas. Porque você se engana a si mesmo. Porque tem muita gente hoje se enganando a si próprio. Estão esquecendo que temos um Deus que tudo olha, que tudo vê e que tudo cobra. Tudo nós pagamos um preço. porque o filho dele pagou um preço maior por mim e por você. Então reflita. Reflita sobre isso essa madrugada. Tá? Põe assim... Seu coração entregue ali e pense, epa, eu vou repensar aquele negócio que eu estou... que eu estou tentando fazer e que não dá certo. Será? conversa com Deus. Tira essas ideias da minha cabeça de quem estiver armando-se lado alguma coisa contra mim, contra a minha vida, contra a minha família. Tira! Aparta de mim, Senhor. Porque eu quero lutar com as tuas armas e a tua arma é o amor, é a fé. Igual diz aqui no 10, né? No versículo 6 do capítulo 10. Então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. por que os domésticos da fé diz aqui na Bíblia? No livro de Galáxia. Capítulo 6, versículo 10. É aqueles que têm fé. Então, fazemos o bem aqueles que têm fé. Aqueles que creem, que acreditam no Senhor. Aqueles que sabem que o Senhor trará bons frutos. Que aquilo que ele plantar hoje, ele vai colher. Não aquele que faz é contra os princípios e éticas e moral do Senhor, do nosso Deus, que tem muitos que não estão nem aí, não estão lembrando a hora. Epa, eu quero me dar bem. Epa, a vez é minha. Eu sou o primeiro. Ele não espera, ele não pensa no próximo. Eu vou me dar bem agora. Agora eu vou fazer. Gente, muitas vezes a gente tem que sentar, esperar, com calma, tudo, 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 tudo. Uma mãe, para dar luz, um filho, ela aguarda ele nove meses no seu ventre. É isso que é o ciclo da vida. Muitos, quando Deus quer, é de sete meses, mas é da vontade do Senhor. Eu já ouvi falar que até de oito meses nasce. Mas então, você já parou para analisar isso? Então, a gente tem que esperar, não é agora, não é do meu jeito. Epa, eu vou fazer. Não faz não. Reflita primeiro. Você não precisa esperar nove meses. Você não precisa esperar esse tempo todo. Você esperou para nascer. Você precisa esperar o tempo de Deus. É só você falar com Ele. Fala, Senhor, Ele vem aqui na Tua presença. E agora? Mas, dobe, se dobe diante dEle, Não é com arrogância, não é com nariz empinado, porque o Senhor, Ele é humilde. Ele gosta de um povo humilde. Estou aqui na Tua presença, eu preciso de Ti, me ajuda. O que eu devo fazer, por onde eu devo começar, o que eu vou plantar, o que eu vou colher, para que lado eu vou, qual o caminho que eu vou seguir, com quem eu devo andar, o que eu devo fazer, Senhor Deus. Está certo o que eu estou fazendo? Se não for, Senhor, bota um utensílio no meio ali. Se for, Senhor, me ajude. Faça com que o outro veja em mim a Tua presença, que enxergue em mim que eu seja notável e visto por onde eu passar. Porque todo aquele que anda com o Espírito Santo, Deus que anda com Jesus, Ele é visto. Jesus, Ele é um cara que eu vou te falar. Ele veio à Terra, Ele andava, aqui nas passagens, você vê tudinho, por onde Ele passava, Jesus era visto. Não tinha como Jesus passar ali escondido, ele podia se cobrir e passar ali escondido, porque eles diziam lá, tocava na orla dele, na roupa dele, das vestes dele, porque queria alguma coisa de Jesus. E só de tocar nele, já teriam, já tinham aquilo ali, porque tocou em Jesus. Jesus, Ele inspirava essa virtude, o bem, Ele inspirava o amor, Ele respirava, Ele vivenciava isso. Então, as pessoas perderam essa essência, elas não sabem o que é isso, onde é que está esse amor de curar, esse amor de se doar, esse amor de fazer o bem, esse amor de respeitar o ser humano, de respeitar o próximo, está sempre ali chegando junto, ei, eu estou aqui, você está precisando de mim, eu posso te servir agora, tá, eu posso te ajudar, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele, eu agradeço, eu agradeço todos os dias, eu agradeço agora, por esse dia, por essa madrugada, por essa manhã, que vai estar aí entrando com vocês, né, nossa oração, de todos os dias, estamos aqui juntos, estamos sempre praticando, sempre na presença do Senhor, sempre buscando entendimento, claramente ali, nítido com Ele, e Ele nos apoiando, Ele nos abraçando ali, todos que estão aqui, gostaria já de deixar todos vocês aí, estão mencionados aqui, que estão aí do outro lado, estão acompanhando, estão sendo vistos, não é por mim não, é pela presença do Espírito Santo de Deus, aonde o nome dEle, está sendo exaltado, está sendo clamado, Ele está presente, Ele está fazendo presença, ali, Ele sabe quem está ali, Ele fala, ei, alguém tocou em mim, porque Ele está sentindo a tua presença ali, Ele sabe que você está ali, Ele sabe que você estava ali, que você estava ali, ouvindo a palavra dEle, que você estava buscando Ele, então Ele vai dizer para você, coisas que eu não sei falar, mas que você tocou na veste do Senhor, você abriu os ouvidos, você ouviu a palavra de Deus, então Ele já sabe quem você é, porque Ele te sonda, Ele está aí nesse momento, Ele está te sondando, Ele sabe que você está ouvindo uma palavra, uma palavra de fé, uma palavra de amor, Jesus, você está tocando nas vestes dEle agora, na horta, na roupa dEle agora, para curar a tua enfermidade, para curar o teu casamento, para curar a tua vida, para curar a tua família, e tudo aquilo que você para e pede assim, Senhor, eu preciso agora, me ajude, entrega na mão dEle, relaxa, os teus pensamentos, entregue a tua vida, na mão do Senhor Jesus Cristo, tenha aquele sono maravilhoso, abençoado, porque Deus está cuidando de tudo por você, é um Deus que trabalha, dia e noite Ele não para, Deus trabalha, para aqueles que o amam, Deus trabalha, mas para todo aquele que nele crie, para todo aquele que nele entrega a sua vida, com fé e com amor, e que sabe que vai ter resultado, esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, que por muitas vezes você está se reclamando, ah, mas está demorando, está assim, está sabe, é porque é igual falei, tudo tem seu tempo, e o tempo de Deus, não é igual o meu, não é igual o seu, aguarde, espere, confia no Senhor, porque Ele está vindo aí, Ele está vindo com surpresas, com coisas boas, com coisas grandes para nós, Ele vai te dar aquilo que você mais sonha, que você mais quer na sua vida, é isso que eu desejo nessa madrugada, e nessa oração, e me coloco diante da presença do Espírito Santo de Deus, em oração, pedindo sobre a sua vida, a vida de vocês que estão aí do outro lado, todos vocês, não estou mencionando nomes hoje, porque são muitos, são vários, mas todos vocês sabem, o Senhor é presente e é real em nossas vidas, e o Senhor Jesus já está aqui, amém, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, creia nele, ame ele, adore ele, busque, fala para ele, fala para ele, aquilo que você não está conseguindo hoje, para que lado você, que rumo você vai tomar, que ele vai estar te dando a direção certa, o caminho que você deve seguir, o caminho exato, é o caminho, que ele vai te ajudar, a resolver esse problema, que está embolado aí no meio da sua vida agora, assim, ele vai fazer um reboliço aí, que vai resolver tudo para você, você vai conseguir aquilo que você acha, que é impossível para você, que é impossível para mim, é possível para Deus, você sabia disso? Tudo que é impossível para mim, que é impossível para você, é possível, é possível, então, creia, somente basta crer, mantenha a sua fé e a palavra, que o Senhor jamais te abandonou, ele jamais te abandonará, seja um profeta de Deus, seja um servo do Senhor, entregue-se ao coração hoje, na mão do Senhor, que ele está, a tua porta abatida, graças a Pai do Senhor Jesus Cristo, amém.